Na última quarta-feira aconteceu o segundo quadrangular beneficente Garra Liberdade de futsal feminino. As partidas foram realizadas no ginásio Evonilson Menezes, com as participações do Garra Liberdade, as lendas futsal, Rosas de Aço e Arara City. Ao todo aconteceram seis partidas, com pontos corridos. E no final, o Garra Liberdade foi a equipe campeã, com o Arara City sendo vice-campeã. Os organizadores conseguiram arrecadar 60 quilos de alimentos, para ajudar famílias carentes em Campina Grande.